Gente, olha, eu vou tá consertando essa peça aqui, olha o buraco que tá nessa peça, olha aqui, olha aqui o buraco. Então, eu vou tá aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar um tecido, um tecido por dentro, eu vou colocar esses braçudinhos, né? Por dentro, vou dar uma costurada, pra depois eu dar o acabamento, pra ver se vai dar certo. Ó, tá salvando essa peça, né? Pessoa mais gordinha, costuma fazer isso. Vou costurar aqui, por dentro. Mostrando o tecido aqui em volta do... Agora, já costurei o tecido aqui, agora o que que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer assim, ó, pra poder ficar melhor. Começar daqui na costura, vou dar uma dobrinha na costura. Aí, ó, eu não tava mento assim, gente. Muito grosso, espero que não rebenta a agulha, né? Gente... Muito grosso aqui, aí eu faço assim, ó, passo por cima, pra não aparecer bem o remédio, sabe, gente? Olha aí, vai aparecer um pedacinho, porque não tem jeito, né? Eu acredito que já está pronto o nosso remédio aqui. Então, vamos lá. Já mostro. Agora, vou costurar aqui, por meio de tempo. Esse aqui. Tirar o excesso. Vou rebater essa costura aqui, pra ficar mais bonitinha, por lá de dentro. Difícil de ver, né? Tirar o excesso. Tirar o excesso. buddy, eu vou confirmar. Gente, olha como que ficou. Olha aí como que ficou. Dá pra aparecer só um pedacinho, ó. Isso aí, gente. Remedando na calça aí. Gente, gostaram do meu conserto? Olha aí, ó. Como que ficou. Então, eu vou aparecer um pouquinho. Eu não vou passar o zigue-zague aqui, não, pra não aparecer muita linha. Gostaram, gente, do conserto da calça? Obrigada e até o próximo vídeo.